Fala quem quiser falar Desse jeito não dá pra ficar Vou dar um tempo Tudo que eu podia eu fiz Vou tentar de novo ser feliz Vou dar um tempo Mas eu quero te deixar E não consigo Bate forte o coração E começa a minha indecisão Uma parte quer viver Outra parte diz que sem você Não vale a pena Penso em tudo que ficou Tanta coisa a gente já passou Valeu a pena Como posso te deixar Pode o mundo se acabar Que vontade de te dar Meu coração que quer você Pra sempre Pra sempre Pra sempre Sempre que eu tentar tirar Você de mim Eu vou perder Essa tua inspiração Que me dá forças Pra viver Só você pra seduzir Só você pra seduzir E me matar de emoção Eu me acostumei Eu me acostumei demais Nosso amor Ninguém na vida faz Pode o mundo se acabar Que vontade de te dar O meu amor O meu amor que eu guardei O meu amor que eu guardei Pra gente Pode o mundo se acabar Pode o mundo se acabar Pode o mundo se acabar O meu amor que eu guardei Pra gente